Olha o meu galeto, o garoto! Samanta, Samanta É 2,22,22 Samanta, Samanta É 2,22,22 Samanta vai Conferir de perto O que está errado E também o que está certo Samanta vai Cobrar por nós 2,22,22 Ela vai ser a nossa voz 2,22,22 Samanta vai cobrar por nós 2,22,22 Ela vai ser a nossa voz 2,22,22 Vai conferir de perto 2,22,22 O que está errado e o que está certo Samanta, Samanta É 2,22,22 Samanta, Samanta É 2,22,22 Eu sou Samanta Cavalca e onde eu estou Tem também o nome do Jair Bolsonaro É 22 dele É 2,22,22 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 A CIDADE NO BRASIL